Oi, apareci, tudo bom? Meu nome é Joyce Zani e nesse vídeo eu vou falar delas, os seres humanos mais amados desse mundo em todas as linguagens. As mães, que geram vidas, definem o início delas e, claro, todo o desenvolvimento de uma geração ao longo da história. Porque mãe é mãe. Ah, e fica aqui meu convite pra você me acompanhar lá no Instagram. Nos stories tem bastidores dos filmes mais comentados aqui no canal. Então, vamos às indicações? Pra iniciar e homenagear essas mães inesquecíveis do cinema, o primeiro filme se chama Um Sonho Possível. Ele representa uma mãe que apoia. É protagonizado pela Sandra Bullock, que é a personagem Leigh-Anne. O filme mostra, né, começa com ela, com a vida dela, com a vida da família dela, que ela já tem dois filhos. E ela consegue acolher um terceiro filho, no caso, que não é filho de sangue. O filme consegue mostrar muito bem que uma mãe, ela não precisa necessariamente ser uma mãe que gera um filho e dá a luz a um filho pra ser uma ótima mãe. Esse garoto, esse jovem, né, ele teve muitos problemas na vida dele, né, muitos desafios. E aí, ele conhece a Leigh-Anne e tudo muda na vida dele, no sentido que ela consegue demonstrar muito mais o que ele pode estar fazendo da vida dele. Então, é um filme, assim, muito legal, muito emocionante e que representa muito bem uma mãe. Literalmente, em todos os aspectos, uma mãe que sempre tá ali dando força, querendo que o filho possa desenvolver uma vida mesmo, né, andar com as próprias pernas, apesar de todas as dificuldades. E é bem legal porque esse filme, ele ilustra realmente um momento que um jovem, né, precisa ter um entendimento que ele tem que fazer alguma coisa da vida dele. Então, ela incentiva ele a estudar, a jogar no time de futebol da escola, porque com isso ele vai conseguir aí ter um objetivo de vida. Uma coisa que, no início, a gente vê que ele não tem. E ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz por conta desse filme. O segundo filme, eu não poderia deixar de indicar aqui uma animação, né, um desenho que eu gosto muito desde que eu sou criança, que se chama Os Incríveis, né. E como não citar Helena Pera, né, que eu acho que é o sonho de toda mãe ser Helena Pera, né, uma mulher elástica e consegue dar conta de tudo, de todos e de todas as coisas ao mesmo tempo, não é mesmo? Acho que é o sonho de toda mãe, literalmente. E o filme ilustra como ela deixa de ser heroína, aí ela passa a ser mãe, ela percebe que ela tem que equilibrar as duas coisas, mas também ser esposa, ser uma pessoa que direciona, que cuida de uma família. E isso é muito legal, tanto nos Incríveis 1, né, que eu assisti quando era criança, e também esses dias que eu assisti Os Incríveis 2. Mas assim, é um baita filme, e é uma baita de uma personagem, né, então nesse filme ela representa uma mãe-ação, né, uma mãe que toda mãe gostaria de ser, se pudesse. Essas foram as indicações do vídeo, aproveita o Dia das Mães e escolhe um desses filmes pra assistir na companhia dela, e claro, homenageá-la. Feliz Dia das Mães, né, eu quero dedicar aqui pra minha mãe, mas também pra todas as mães que me acompanham, e que isso possa, né, essas indicações, esses filmes possam unir as mães, filhos e filhas e família. Então curte, deixa seu comentário aqui embaixo, qual é o seu favorito, né, desses filmes, e até o próximo vídeo. Um beijo bem carinhoso da Joy.